Boa rapaziada, começando mais um vídeo lá no canal, se você não vai já se inscreve, deixa aquele likezinho pra fortalecer, demorou? Mano, a gente vai hoje empinar na alta rua ali, vamos aí, vamos aí, João? Vamos, vamos, vamos! Tá aí o Petrisson Jr. e o Biel, mas os caras falaram que lá na alta rua tá molhado, falou que os policiais tá lá, só que tá lá. Não, mano, não vai encarar meu vídeo. Não, é encarar meu vídeo, esquece. Mas não tem que encarar de lá, ó. Olha o céu como tá lindo, rapaziada. E aí, Petrisson, você tá molhado? Ih, seu parado! Tá molhado, tá quebrado? Tá. Tem coragem, ó, de falar com os policiais? Não, não tem nada. Esse cara falou que tá cheio de policia aqui. Cadê o carro bateu? Cadê? Cadê? O cara tá aí, ó. Ó o Petrisson, cheio de medo. Ih, sabe? Olá, rapaziada, fez de olhadura. Tem coragem, Biel? Lá, tira a foto. Oxê, falou que tinha. Ah, não, Biel, tá em choque, João. Ah, rapaziada. E aí, Princesa Sofia, caralho. E agora não vai empinar daqui ou não? Vamos lá, você trouxe a carretilha? Trouxe nada? Pega lá sua carretilha, pega lá, fala de empinar do lado, João. Aí, ó, estourado. Pega lá, pega lá, pega lá, uma carretilha lá. Corre lá, corre lá, Biel, pega uma carretilha. Júlio, você acha que vai dar ruim? Vai. Apaziada. A gente vai empinar do lado da viatura, tropa. As polícia tá ali, vai empinar do lado deles. Tem coragem, Biel? Tem. Eu vou perguntar pra eles se conseguem arrumar uma flechinha. A flechinha do Júnior, mano, eu quebrei a flechinha do Júnior no puxão. Os caras disseram que foi o carro que passou em cima, que você que quebrou, agora não chega a você. Foi no puxão. Os caras tá ali ainda. Começou a chover? Deixa eu ver se os caras tá ali, não. Olha lá, os caras lá. Olha os caras lá, Viola. Como é que a gente vai empinar na chuva? Não sei, parça, vai dar bonquita. Vou ir pro outro lado. Nossa, vai tá chovendo, família. Vai chovendo. Começou a chover, olha os moleques. Fica aí desfilando aí, já dá, os caras te levam embora. Rapaziada, será que vai dar ruim, Viola? Empinar do lado dos caras? Mano, rapaziada, os caras vão embora, eu acho, mano. Tá chovendo. Os moleques não chegou ainda, então ele vai estar pra empinar do lado dos caras. Tropa, já arrumamos uma flechinha aqui, mano, ó. Uma rosa. Pede sacar uma carretilha ali, vamos lá. Os moleques tá todo com medo de empinar do lado dos caras. Vamos aí, Bia, vamos aí. Vai dar nada, não. Vamos lá. Põe ele aqui, ó. O vento tá pra onde? Tá pra lá, tá pra lá. Dá aí, deixa ele levar. Pode achar o vento. Vai, vai, Bia. Vai, Bia. Vem mais, João. Vem mais. Chega aí, chega aí. Chega aí, tenta arrumar aqui o estirante. Deixa o estirante. Tá do lado? Tá do lado. Depois tá do lado. Mais uma pia, três, mais uma pia. Deixa segurar. Não. Não pode. O mais que você já viu, tem que ver se a coelha não ficar. E se ela faz alguma coisa com ele na casa, ela tá lá. E aí, puxa, puxa. Tá loucura, não. Ela não me respeitou aqui, senhora. Ela não me respeitou aqui. Vai ter que ter o fim? Não peito, não peito. Tem que ter que ter uma corra piorra, velho, pra subir. Não, não. Deu ruim, deu ruim, parceiro. Mas, rapaziada, mano, nós tentou, mas não sabe se é a biola, mano. Por isso que o policia ia falar alguma coisa. Já pensou, Petsu, puxa, pega logo na cabeça de alguém. Minha calça tá caindo. Olha, você tem medo. Já pensou, Petsu, dá um puxa aí, pega logo na cabeça da polícia. Perdeu, perdeu. Petsu tava morrendo de medo, Jum. Tava em choque, Jum. Mas, metrôs. Você já ia fazer. Tava em choque, né, Petsu? Você acha que os caras iam falar o quê? Eu ia falar mão de porra. Petsu ficou em choque dos PM. E o Bial, nem queria. O Bial tava em choque. Falou que ia tirar foto com os caras, nem foi. Mano, olha como eu furei, rapaziada. A flechinha furei. Imagina, eu furei a flechinha com o dedo. Olha o tamanho dos buracos, Jum. Bululu. Tem coragem, Jumzinho, de ir lá tirar foto com os polícias? Não. A flechinha nem ia chegar lá pra ver. Vê o quê, Jum? Já era, boqueta. Ela tá indo os outros? Olha, agora o Bial é bundão, tropa. Falou que ia falar com os caras lá, nem foi, Jum. Tá tonto? Rapaziada, era o seguinte. O vídeo tinha que ser o quê? Nós ir lá empinar perto dos polícias e eles reclamar, sei lá. Nós ver se eles iam falar alguma coisa. Só que nós foi lá, tentamos colocar, passamos o currinho. Eles nem ligaram pra nós, galera. Eles queriam só saber da treta que tava acontecendo lá. Deixa eu dar um rádio dele passando cá. Pelo que eu entendi, mano, a briga que tava tendo lá era que a mãe, sei lá, o moleque ia ter que trocar de mãe. Que ele falasse assim... Foi, parceiro, que ele tava falando não sei o quê que ele não cuida do filho. Sei lá, mano. Mal boqueta, não entendi muito bem, não. Salve. E é isso, tropa. Nós foi lá, tentamos empinar do lado com as polícias. Deu muito bom não, porque nós não conseguimos colocar no lado que tava sem rabiola. Olha os furos que eu fiz na emoção, rapaziada. Feira sim, rapaziada. Eu furei com o dedo, rapaziada. Traguei a flechinha. O Peterson, o bundão, eu e o Juno, ficou tomando chuva lá, falou que ia pegar a carretilha, desceu sem carretilha. Comenta aí, rapaziada. Peterson, o bundão. Peterson, o bundão. E o Bial é outro também, ó. Ficou botando mal, mal bagulho aqui, falando que ia tirar foto com os polícias. Não, quando eu chegar lá, vou tirar foto e tudo. Chegou lá, nem ficou perto. Ficou nem perto, João. Ficou sentado lá do outro lado em choque. Lógico. É isso, família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deu muito bom. Os policiais nem ligaram pra nós. Acho que é bom. E também, né, tirando os caras que os caras migraram, faz o trampo deles lá da hora, e aí só fui lá pra ver se eles iam reagir de algum jeito com nós, né, viado? É. Imagina, eles tomam a linha chilena do pet. Se eles tomam a saca a gente, né? E essa linha amarela aí? E essa linha. E aí, menina, quem te deu essa linha? Eu falo, esse menininho aqui, irmão. E aí, menina, curtiu as raias? Falei, amor, firmeza? E aí, menina, curtiu as raias? Deixa o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. A menina, ela tá na casa, o bagulho tá sério. A viatura tava lá, rapaziada. O Júlio tá me mal bunda, o Júlio tá me mal bunda. E aí, o Júlio ficou lá tomando chuva há maior tempo lá, João? Ficamos errado, ficamos lá fazendo um monte de coisa. Assim que é bom, é trouxa que toma chuva. É isso, família, finaliza aí, pet. Fala sobre o vídeo de hoje. Nós tentamos tirar uma foto com a polícia, mas o Bia é bundão. E você não... Por que você não foi? Por que você não foi? Você não pode falar nada. Por que você não foi? Por que eu não quis? Então? É a mesma coisa que eu não quis. Bia tava morrendo de medo. Bia, eu tava com medo da frila. Isso aqui, Thami, eu nem trouxe a cara aí. Imagina se ele ia ver isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Os caras não iam tá nem aí pra eles. Ele ia arrepiar. Finaliza aí, Pet. Ó, se inscreve aí no canal do Minha Arábia, né? Tá chegando a 70 mil inscritos. A 70. Fala aí sobre os polícia de hoje. Deu ruim. Os polícia deu ruim. Não deu ruim, né? Não pra nós, mano. Se o Petro se afundar nessa flechinha na cabeça dele, ia dar ruim. Mas teria que fazer isso. Já bate bem lá dentro do retrovídeo. Já era isso? Então é tipo se não vai fazer nenhum vídeo e fala. Falou!